Hoje você vai aprender, hoje eu tenho um compilado de vídeos que vão desde esse reconhecimento facial até os desastres naturais que estão acontecendo nos Estados Unidos. Recomendo você ficar até o final e como de costume compartilhar aí com seus amigos, familiares, vai que alguém redibilize, alguém acorde. Pois bem, eu achei interessante, né, essa reportagem foi trazida por um canal do Telegram chamado Fim dos Tempos, né, mas eu achei interessante compartilhar ela com vocês sobre como que a China está avançada em transformar a vida das pessoas numa verdadeira prisão. Olha bem o que está acontecendo aqui, olha só. Isso aqui é um aparelho de reconhecimento facial e eu já trouxe, inclusive eu já falei no vídeo passado, teve um aluno meu que viajou para a China e ele falou que tem lugares na China, bairros que você não precisa mais de documento, é tudo via reconhecimento facial. Você tem um score social ali que você pode ou não entrar em determinadas residências, em determinados lugares, tá? E aí, olha só, isso aqui, né, para você poder entrar numa loja, isso aqui é uma loja, você tem aqui câmeras de reconhecimento facial e mostra o seu score social. Se você tiver um bom score social, você pode adentrar. O que é um score social? Aquele tipo de pessoa que não questiona o governo. Se de repente um deputado está ganhando 200 mil reais por mês com verba de gabinete e você está ganhando 1.600 reais e a casulina vai aumentar de novo mais 6% e os lados deles aumentam 20% a cada um ano, a cada, sei lá, 10 meses, pô, você não pode questionar. Se de repente o deputado tem verba de terno de 12 mil reais e que esses caras não fazem nada, não se atrapalhar a nossa vida, você não pode questionar, você vai ter que concordar. E aí, graças a esse tipo de punitência, eles vão poder ir mais a fundo do que eles já foram. E olha só, então isso aqui, o cara vai caminhar, ele olha ali para cima, naquele momento faz o reconhecimento dele e já libera, ele está liberado para poder entrar naquela loja. E aí mostra, olha que coisa surreal que vai mostrar aqui agora, olha só. Primeira coisa, mostra um certo aviso, né, se a pessoa não tiver qualidade para poder ir, mostra o registro aqui do índice da pessoa, né, no caso aqui é alaranjado, ó. Alaranjado talvez seja um limite para a pessoa não entrar na loja. Para piorar, olha só, tudo que o cara falar nas redes sociais, ó, essa aqui é a rede social, as últimas informações que ele divulgou na rede social, tudo que ele fala altera o score dele. Se ele falar mal do governo, o score dele abaixa. Olha que coisa bizarra. Então, o sistema mostra para o cara, para tentar reeducá-lo, que se ele falar mal, ou ir contra alguma coisa do governo, como o cara falou aqui, ó, o score dele abaixa. E aí você vê, ó, inclusive o índice de saúde do cara, para, por exemplo, se ele tomou todas as picadas possíveis, né, as 1 milhões de picadas, então assim, é isso, ó, esse é o novo sistema. Só vai poder entrar quem tiver isso aí, olha lá. Esse é o nível, ó, tá vendo? E aí, eu acho que isso aqui é a temperatura, tá? Mas ele mostra a rede social também. Eu já trouxe um vídeo mostrando isso. Eu creio que isso aqui deve ser próximo da temperatura. Ainda mede a temperatura da pessoa ainda, né? É aquilo que eu falei, meu irmão. Nós estamos vivenciando uma coisa que liberdade vale mais do que a sua própria vida. Viver assim é ilusão. E aí você vê, um povo que aceita tudo, o povo chinês é um povo que aceita tudo, meu irmão. Ah, não é... É, é, o povo chinês é um povo que aceita tudo, meu irmão. Se precisar enrabar com abacaxi, os caras aceitam. Por quê? Porque somente um povo que aceita tudo para ter leis como essa. Se o povo chinês não aceitasse tudo, não seria do jeito que é hoje. Por que que tem refugiado chinês para tudo quanto é campo? Vai para 25 de março, vai para Oiapoca, você verá. Agora, por que que tem tanto? Porque esse povo aceita tudo, cara. Os caras não tem colhão para berrar e quebrar, quebrar. Não tem, cara. Aceita tudo. E aí, meu, vai só oprimindo, ó. Olha o nível que chega a coisa. Meu, chega a ser surreal, cara. Chega a ser, assim, um nível surreal. São coisas, assim, inacreditáveis, tá? Olha bem, inacreditáveis. Aí, eu tenho outros vídeos para mostrar para vocês, né? Como se os problemas de agora não impactassem. Nós temos esses problemas aqui, ó. Chuvas escaldantes. Aquelas famosas chuvas de 5 minutos. Está vindo com tanta água que está destruindo. Inclusive, foi em Yellowstone. Teve algumas regiões aqui que a chuva veio forte. Olha o que está acontecendo com a cidade, velho. Olha aqui. Isso aqui, ó. É uma estrada. Olha só. Levando tudo embora. Levando tudo embora, né? Isso nos Estados Unidos, cara. Eu falei que os Estados Unidos não eram lugar disso. Olha só. Isso aqui em Montana. Olha só. Acontecendo, ó. Tombando casa. Eu vou aumentar a imagem aqui para você poder ver. Olha lá. Chega a ser surreal, cara. Chega a ser surreal. Eu vou reduzir um pouco a imagem porque eu já recebi um... Esse povo americano é um povo muito mau, cara. É muito mau. Eu estava publicando alguns vídeos. Eu fui notificado que uns babacas americanos queriam ser detentores dessas imagens. Aparecendo em tudo quanto é canto, né? E aí a gente tem que tomar certas precauções, né? Mas olha só para você ver. Destruiu tudo, ó. Destruiu um trecho da estrada. Olha o nível que chegou. A chuva, tá? Olha só. Olha só. O nível que está a chuva, ó. Levando embora, ó. Até mesmo, eu não esqueci o nome disso aqui, tá? Mas é uma estrutura de ferragem, ó. O negócio... Olha onde está a casa. Olha a altura do telhado e onde que está a casa, velho. Olha só para tu ver que a coisa está chegando. Destruiu um cômodo, ó. Entrando em água e tudo. É o que eu falo, cara. Olha o nível que a coisa está chegando, tá? E aí você vê aqui, ó. Isso aqui se uniforma Yellowstone, ó. Parque Nacional de Yellowstone, ó. Olha só. Ao nível da chuva que chegou lá nos Estados Unidos, tá? A gente fala sobre essa inversão magnética, né? Não pode descarar ela. Não pode desmerecer ela. Ela realmente é algo que está para acontecer, né? E aí você vê, ó. Aqui também, aqui, ó. Imundou as casas de todo mundo, velho. Imundou as casas aí, ó. De todo mundo, tá? Eu não vou rodar um vídeo. Provavelmente deve ter detentores de direitos, né? De diretrizes atuais aí, né? Autoritárias, né? Então, olha só. Só para você ver. Aqui mudou tudo, ó. Chegou no nível aqui, olha lá, ó. Isso aqui é na... Olha como é que ficou lá a questão da ponte, ó. Meu, levou um pedaço da ponte aqui nessa região aqui. A coisa chegou surreal. Olha para você ver o nível. Lá nos Estados Unidos, cara. Olha lá, ó. Olha só para você ver. Então, nós estamos vivenciando momentos, ó. Que a coisa chega a ser surreal, cara. Chega a ser surreal. Ó. Isso é água. Floresta inteira, cara. Olha só para você ver. Então, isso está acontecendo no mundo inteiro, né? Mas é aquilo que eu falei para vocês, para cada um aí de vocês, né? Que que eu... Olha só. Para você que não acompanha o meu trabalho, eu falei para cada um de vocês o seguinte, ó. Cada um de vocês o seguinte, né? Quando no Brasil é inverno, nos Estados Unidos é verão. Quando nos Estados Unidos é inverno, no Brasil é verão. Mais ou menos funciona dessa forma. Então, no verão no Brasil foi uma onda de alagamento, meu irmão. Quem não lembra, eu noticiei aqui uns 50 vídeos. Quando chegou o verão no Brasil, meu irmão, parecia a fim dos tempos. Era chuva em São Paulo, inundando. Teve deslizamento no Brasil. Foi embora uma porrada de gente. Aí mudou o clima, mudou a estação. Saiu daquele verão, saiu daquele momento. E nós chegamos no inverno, né? Aí os Estados Unidos, que estavam no inverno, foi para o verão. Olha lá o que aconteceu. Aí eu digo para vocês. Aí os caras falam, não, chuva, Humberto. É uma coisa, chuva, é uma coisa cíclica. A cada dez anos acontece uma enxurrada. A cada dez anos acontece uma enchente. Meu irmão, 2023, janeiro, eu vou estar fazendo um vídeo de alagamento e enchente. Se o criador ainda permitir, tá? 2023. Apesar que esse 2013 eu já considero que vai ser um dos anos aí que eu vou estar cortando um pouco aí o meu conteúdo, tá? Mudando um pouco o foco do meu canal. Mas eu tenho certeza que pelo menos essa questão de enchente eu vou estar cobrindo aí para vocês. Vai terminar de novo no início de março. Eu sempre falo, final de dezembro, né? Mas janeiro fica o dia de março. É um churrado de água no Brasil absurdo, meu irmão. Você vai trabalhar de canoa. E ano após ano só piora, tá? Então a gente já está... Já estou cantando essa pedra que vocês vão... Desistam a história de, ai, a chuva, a enchente é cíclica a cada dez anos. Todo ano tem enchente agora. Acostume-se com isso. Essa é a Red Pill que eu deixo para vocês. Essa é a mudança. Então o mundo todo está sofrendo com a inversão magnética. O mundo todo, tá? Nós estamos presenciando essas porcarias horrorosas. E para piorar, para piorar, né, as cidades de sobrevivência, os polos de sobrevivência, talvez não seja daqui a um ano, daqui a dois anos, mas daqui a quinze anos vai ter isso aí. Eu garanto para vocês. Talvez agora não. Mas daqui a quinze anos vão ser essas coisas que vão ter nas grandes capitais. E aí você não vai poder entrar se tiver no score baixo. Olha que maravilha, né? É o que eu sempre venho falando, cara. Meu, se não é pela tecnologia que vai escravizar a humanidade inteira, pelo clima, a gente está ferrado do mesmo jeito. E eu digo para vocês o seguinte, a nossa esperança é fundamentada em Cristo, cara. A nossa esperança deve ser alicerçada na pedra angular, na verdadeira rocha chamada Cristo, o Criador. Porque quando a gente se fomenta no Criador, a gente permanece firme na rocha, a gente faz a nossa parte. O impossível, eu já vi com os meus olhos, o impossível, Deus faz pela gente. Então, tem confiança, tem coisa que nós vamos ter que deixar na mão de Deus e confiar inteiramente nele, cara. Nele. Agora, enquanto não chega esse dia, eu sugiro você tomar decisões sábias. Por exemplo, o que é uma decisão sábia? Vou dar um exemplo para você. não depender do sistema. É muito simples. Se você depende de sistema de saúde, depende de renda do governo, depende de não sei o que, meu, como é que você quer ficar livre do governo? O governo é assim, você quer receber Bolsa Família? E passa todos os seus dados, onde você mora, o que você faz, e passa tudo. Você quer usar o sistema de saúde? Eles passam uma ficha, você tem que preencher tudo o que você pode imaginar de informação. É assim, campeão, quer do sistema, mas você vai ter que me passar, é uma faca de dois gumes, né? Então, é o que eu digo. Agora, se você, a partir do momento que você não depende dessa nhaca, entendeu? Você é empreendedor, você pode trabalhar de casa, vai trabalhar com freelancer, vai trabalhar com mercado digital, seja o que for, você não depende do sistema, fica muito melhor. Você pode mudar para outro país, ou você pode não depender em nada, só poucas coisas do governo, aí fica mais fácil. Aí, essa sobrevivência fica menos árdua, é o que eu sempre falo aqui, né? As pessoas, elas não dão valor a esse conhecimento, mas deveriam dar, né? A gente não tem que chorar o leite derramado, a gente tem que correr atrás para ser o produtor de leite, essa é a diferença, tá? É a iniciativa privada, o livre mercado. E aí, o que você achou desse vídeo? Você acha que os desastres naturais são algo naturais, ou você acha que tem aí um dedo, né? De inversão magnética. Comenta aqui embaixo o que você acha. Os links para você conhecer o meu trabalho, os meus grupos, você conhecer toda essa trajetória que eu trago aqui, estão na descrição. Você vai ser super bem recebido a um preço acessível, tá? Tem links aqui na descrição. E toma cuidado, muito cuidado, que as coisas que nós falamos hoje, apesar de não serem reais, no nosso país e nossa época, no futuro há de ser real. E o futuro tarda, mas não falha. E do jeito que o tempo, segundo a ressonância de Chuma, o dia já não tem mais 24 horas, do jeito que o tempo está andando rápido, em breve a gente verá coisas assim. Por isso eu digo, esteja preparado a descerçado em Cristo, e com o que sobrar desse tempo em Cristo, mude a sua mentalidade para o mindset de sucesso e empreendedorismo, para você não depender dessas enháguas. É aquilo que eu digo no canal, tá? Não é obrigatório, mas será muito melhor para você não depender do governo, porque se você depender e aquele aparelhinho ali negativo, ah, meu irmão, é game over, tá? Bom, espero que você tenha entendido do meu ponto de vista. A ideia do vídeo de hoje era mostrar para vocês como o mundo está se tornando cada vez mais caótico, tá bom? Vou ficar por aqui, sou o Alberto Voltos, fique na paz.